E para terminar o nosso encontro, apresentamos uma conversa emocionante com o poeta da viola, discípulo de Renato Andrade, Marcos Biancardi. Aproveita! Eu tenho um sucessor com 21 anos de idade e eu queria mostrá-los aqui. O Marcos Biancardi é de Goiânia, é uma fotocópia do Renato Andrade. Que alegria! Que honra! Hoje o SupraSum recebe um dos maiores violeiros do mundo, Marcos Biancardi. Muito obrigado! Cara, que alegria realmente recebê-lo aqui. Uma alegria minha, Lucas. Uma honra tocar um pouquinho de viola aqui para vocês. Pois é, eu já queria inclusive perguntar sobre isso. Você lembra, tem na cabeça, a primeira vez que você viu a viola, como foi esse processo de encantamento pelo instrumento? Olha, Lucas, o meu pai gosta muito de fazenda, cara. E ele levava duplas de violeiros para cantar lá, sabe? Eu cresci vendo e ouvindo viola. Com 16 para 17 anos, eu falei, vou aprender a tocar esse instrumento. Eu só não sabia que esse aí não tem fim, viu? Eu sou o cara que mais me emociona. Quando eu toco, eu fico... Gente, que bênção divina, tocar viola. Isso é uma oração. Diz que quem toca um instrumento reza duas vezes. Amém. Amém. É isso aí. E a primeira composição autoral, assim, na viola, tu lembra? Nossa senhora, são tantas coisas. Você sabe que eu não consigo memorizar qual foi a sua primeira música? Eu lembro mais ou menos uma sequênciazinha. Mas eu to sempre inventando coisa na viola, sabe, Lucas? Ora uns treimbão, ora uns treimbão. Aquele lance da viola mágica, a viola toca sozinha, né? Fiquei sabendo. Ah, pois é. Essa era uma história, rapaz, que eu tava tocando a fazenda. Meia noite, o dedo doendo, que dói. Olha o instrumento desconfortado, corda de aço. Meia noite, eu vou deitar. Peguei a viola, coloquei ela na pia. Vou deitar e os amigos continuaram acordados ali. Ficaram jogando truco. Um e meia da manhã, rapaz. A viola tocou sozinha lá na cozinha. Falei, rapaz, você viu que a viola do Marcos tocou sozinha lá na cozinha? Rapaz, você tem uma lanterna aí? Perguntou pro outro. Ela falou, tem. Vamos lá ver o que é isso? Muito estranho. Você quer ver o que é isso? A viola... Eles acenderam a lanterna. Era um rato que tava andando aqui em cima. Mas no outro dia eles brincaram comigo. Falaram, ó, Marcos, a viola toca sozinha, nada. Era rato, rapaz. Reste comida lá. Falei, não é nada. Ela toca sozinha. Eu tive que fazer isso aqui, Lucas. E usamos? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos falar dos discos, porque você tem viola de gravata 1 e 2, viola de natal, e agora o queridinho, o novo, esse é o Histórias Contadas em Cordas, eu idealizo uma história e tento colocar música nisso, e é um trabalho que eu fiquei muito satisfeito, Lucas, mesmo porque chamei grandes músicos para me acompanhar. O teu disco foi produzido aqui em Goiânia? Olha, Lucas, foi produzido aqui em Goiânia pelo Jairo Reis de Mororó, que para mim foi a honra, que são dois músicos geniais, e eles fizeram um trabalho belíssimo. Vamos chamar aqui o Jairo? Vamos, vamos, vamos. Vem cá, Jairo. Jairo Reis, seja bem-vindo, viu? A gente falou muito aqui sobre viagens, as possibilidades que a música pode nos levar. Vamos dar uma voltinha no mundo? Vamos viajar? Vamos dar uma voltinha no mundo, né, meu? Agora, cheguei no Japão, nós tocavamos um sinal. Foi num lugar, Oriente Médio, aqui. Portugal, origem da viola. Portugal, origem da viola. Portugal, origem da viola. Terminou no Brasil. Uma vez eu falei isso, quando terminou no Brasil, o sujeito levantou e falou, como assim, Marcos? Nada termina no Brasil, rapaz, viola começa no Brasil, ó. É, bonita. Portugal, origem da viola. Logo, origem da viola. Bravíssimo! Muito obrigado, viu? Eu poderia sim ficar aqui horas, 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 só te pedir coisas, né? Mas a gente tem que ir Deixa os teus contatos, redes sociais Pra quem quiser saber de Marcos Biancardini Como fazer Como está tudo na internet Tem o site, lá tem tudo Tem os discos, tem a agenda Que é o www.marcosbiancardini.com.br Lá tem até que eu não sei Então acessem lá, mas é isso Pois é, obrigado por nos receber aqui no teu estúdio Eu e você E a gente se encontra, né? Com certeza Assim como eu, encontro vocês Na semana que vem Beijo! E a gente se encontra, né? E a gente se encontra, né? Legenda por Sônia Ruberti